Laranque, quero dizer-te que te amo tanto, não posso fingir que não tenho amor. Laranque, 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 não me diga que é tudo em vão. Olá, boa noite, que bom que você tenha vindo. Você nunca esteve mais fascinante, mas espere apenas alguns segundos enquanto eu visto algo mais, mais confortável. Está bom assim? Muito bem, agora estou pronto. Sente-se, querida. Ah, sim. Champanhe frio para esquentar sua timidez. Sabe, pessoalmente eu nunca achei o champanhe necessário.